Eita que hoje nós estamos começando os vídeos aqui de forma diferente minha gente É, pois é, aqui sou eu, tendo as primeiras coordenadas com esse trator Tô ali aprendendo e aqui é o Rogério, dando as instruções Olha lá, olha lá, tô aprendendo, vai que vai Eita, não é que eu aprendi mesmo, olha lá, vou que vou E dessa vez vou levar vocês não na mala, mas sim ali ó Na caçamba, pra conhecer a horta e tudo que nós plantamos nela Vou contar um pouquinho de tudo que é plantado Quais são as prioridades por aqui de plantio nesta estação Sejam muito bem-vindos e primeiramente eu vou mostrar a vista da horta aqui pra vocês Lá no fundo se pode ver o mar E ali é o fundo onde tem aquelas casinhas onde nós moramos E seguimos no nosso tour pela horta Aqui a estação é do verão Este é um pé de abóbora E aqui a nossa esquerda Ah, como não poderia faltar na bela Itália São pomodoros Ou tomates Tantos, tantos, tantos tomates Esses pequenininhos são tomatinhos cerejinhas São uma delícia Ali ao fundo temos o basílico Que aqui é utilizado para fazer a pasta ao pesto No Brasil se chama manjericão Estas mais à frente são os fargiolinhos No Brasil é chamado feijão de corda Aqui ao fundo temos salpicão e salsinha E esta verdura que é bem típica daqui E não podia faltar o que? E não podia faltar o que? Pepino E voltando a essa verdura típica Ela se chama bietola Eu nunca vi no Brasil E olha que eu gosto de verdura, hein pessoal? Mas ela é muito boa e é típica daqui Este é o início da horta E aqui sou eu me divertindo nela E pasmem, este é um chuchu Nós o encontramos e resolvemos plantar aqui Para deixar um pouco da cultura brasileira para os italianos Esta é a abóbora disco Gente, que gracinha essa abóbora Este é aquele pé de abóbora que eu mostrei lá no início Gente, olha o tamanho dessa abóbora O tamanho que ela ficou Nesta colheita eu destaco esse tomate Olha o tamanho desse tomate Quem conhece o Rogério sabe que ele tem a mão grande E olha só, ele vai girar aqui para vocês verem Ele cortou e olha o tamanho do tomate cortado na mão dele Mais abóboras Sálvia Aqui colhemos ameixa clara, escura Diversos tipos de abobrinha e o basilio Nesta região o forte é a produção de oliva E ao fundo vocês podem ver as árvores de oliva Música Aqui na região tem também Bastante pés de fio É minha gente, a Ferrari por aqui está diferente E assim nos despedimos com esta bela vista para vocês Aqui é uma estrada que liga nosso pequeno vilarejo Com a cidade que é um pouco maiorzinha aqui da região E olha só, esta vista é de tirar o fôlego Este carro vermelhinho aqui à direita é uma AAP Um carro bem típico de transporte da região Música E com esta bela vista encerramos Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouquinho da nossa horta E de fazer este pequeno tour conosco Até a próxima Tchau 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 Tchau